Por que que você começa e não termina? E vou repetir aqui de uma forma mais forte. Por que que tudo que você começa, você não termina? Eu vou te falar isso dentro de um contexto que talvez você nunca tenha ouvido e vou te ajudar a resolver isso, tá? E com uma técnica de auto-hipnose pra você começar e terminar tudo que você vai fazer a partir de agora. Pra você que não me conhece, eu sou hipnólogo professor Baitelo, tenho 20 anos de carreira na hipnose e já ajudei mais de 9 mil pessoas a reprogramarem as suas vidas e prosperarem. Então eu vou pedir seu like aqui, o teu compartilhamento e você também pode deixar um comentário pra mim aqui, tá? Vamos lá. Muitas pessoas me procuram todos os dias, fazem os meus cursos, os meus treinamentos, vão nas minhas palestras falando assim, Professor Baitelo, parece que tem alguma coisa aqui na minha mente que não me deixa terminar. Eu quando vou começar, nossa, eu tenho assim, sabe, uma energia, eu vou lá, eu tô motivado, tô animado, mas chega do meio pra frente e eu prefiro desistir. E aí eu começo uma outra coisa e essa outra coisa acontece a mesma coisa, enfim, tudo que eu começo eu não termino. E aí assim, essas pessoas me relatam, eu queria saber se você também passa por isso, comenta aqui comigo, que falam assim, olha, eu perco o ânimo no meio do caminho. Então vamos entender o que pode estar acontecendo. Tem várias vertentes nesse caminho. Primeiro, mente subconsciente que comanda a nossa vida pode estar programada pra que ela nunca termine o que começa. Nós temos que agora fazer uma interação entre o cérebro, que é um órgão, e a mente subconsciente. A mente subconsciente, ela tem vontade de realizar, mas ela pode estar programada pra não terminar, ok? Aí, estando programada pra não terminar, ela vai ganhar ajuda do seu cérebro, que foi feito, foi desenvolvido pra gastar menos energia possível. E o que é menos energia possível? Pra, enfim, ficar quietinho, ficar inerte, né? Não ter que pensar muito, porque pra você começar algo, passar pelo meio da situação e terminar, gasta muita energia. Isso é o cérebro, tá? Agora vamos falar da mente subconsciente. Muitas coisas das quais você faz hoje, aliás, muitas, não todas, que você faz hoje, estão ligadas a coisas que você aprendeu no seu passado. Geralmente, sempre falo isso aqui, dos 6 aos 12 anos de idade, que você aprendeu, né? As verdades absolutas do seu comportamento de hoje tem a ver com essas questões do passado, o que você aprendeu. A gente pode chamar de traumas do passado, né? Tem gente que fala que trauma é uma coisa muito complicada. Tem trauma ruim, né? Quer dizer, tem trauma muito forte, mas tem traumas que você aprendeu, por exemplo, a lidar com dinheiro, a lidar com as emoções, a lidar com o namoro. Você aprendeu lá atrás. Ah, mas eu aprendi dos 6 aos 12 anos. Sim, você teve um padrão, você foi padronizado pela sua família. E agora, essa padronização grita aqui na frente. E você pode ter sido padronizado lá atrás a começar e não terminar. Agora eu quero que você pense, os seus pais, por exemplo, ou as pessoas que você conviveu dos 6 aos 12 anos de idade, essas pessoas, elas passavam insegurança pra você? Essas pessoas diziam pra você que era melhor o certo, não trocar o certo pelo duvidoso? Nunca troque o certo pelo duvidoso? Essas pessoas, elas mostravam que a vida era difícil? Essas pessoas mostravam que era melhor você ter só aquela coisinha pra não ter problema, pra não se frustrar? Eu conheci uma pessoa que ele, durante os 6 a 12 anos de idade, o pai dele foi muito rico, era um industrial. Só que assim, antes dele completar os 12 anos, o pai faliu. E aí o pai sempre falava, eu nunca mais vou conseguir coisas grandes, porque a queda de quem cresce muito é maior. Quem cresceu demais, a queda é maior. Então ele cresceu assim. Então tudo que ele fazia, ele aprendeu com o pai, olha só a programação, o trauma, que não era pra fazer coisas grandes. E quando ele via alguém fazendo coisas grandes, ele falava, cuidado, porque isso aqui é um castelo da areia, pode cair a qualquer momento. Mas isso aqui foi a realidade do pai dele. Então, ele até começava coisas, presta bem atenção, pega essa chave. Ele até começava coisas, mas ele parava no meio do caminho se essa coisa começasse a ficar um pouco maior. Por quê? Com medo da frustração. Então, talvez você nunca termine nada e não queira terminar, você quer conscientemente. Eu sei que você começa algo pra terminar. Mas depois vem aquela força, né? Junta o cérebro querendo economizar energia. Vem a mente subconsciente programada. Por quê? Programada pra você não se frustrar. Então, se você não terminar, pega essa outra chave aqui, isso que é muito importante. Se você não terminar o que você começou, você não corre o risco de fracassar. Entendeu? De se frustrar. Então, o grande lance, a grande questão toda de você começar e não terminar, pode estar aí. E lembra que eu falei pra você que eu vou ensinar uma técnica de auto-hipnose pra você começar agora a reprogramar a sua mente lá do meu método troca de cena pra que você comece e termine. Você não foi programado pra começar e não terminar? Eu vou te ajudar a reprogramar a sua mente, a trocar a cena do que você não terminava pra agora você começar e terminar. Olha só, você deixa de aprender muito quando você começa e não termina. Por quê? Se você começou algo, você começa com toda a energia, depois ela vem assim, ela estabiliza essa energia, só que depois essa energia sua cai. Então, você deixa pra lá. Mas se você fosse até o final, mesmo que você tivesse uma derrota temporária, não é fracasso, uma derrota temporária, porque depois você pode tentar de novo a mesma coisa e de outra maneira, né? Você está aprendendo com isso. Então, quando você não termina algo, você deixou de aprender. A questão da frustração é muito forte, porque, veja só, eu tenho esse livro aqui, né? O maior inimigo da sua prosperidade está dentro de você. E tem tudo a ver com o que eu estou dizendo, né? Troque a cena da sua vida pra começar a prosperar. Então, imagine que eu tivesse começado esse livro aqui e não tivesse terminado. E aí, seria uma frustração pra mim. Mas, pelo menos, eu não ia ter a obrigação de que ele vendesse muito, como está vendendo, né? Então, era melhor que eu não passasse pela frustração. Mas, eu já programei a minha mente pra começar e terminar. E mesmo que esse livro não vendesse, eu teria aprendido muita coisa com ele, né? Eu tenho seis livros e estou escrevendo mais. Então, quer dizer, eu teria aprendido só com esse livro pra poder escrever os outros. Porque esse foi o primeiro. Você está me entendendo? Então, assim, o medo da frustração é uma programação mental. Só que, assim, se você aprender agora essa técnica que eu vou te ensinar do meu método troca de cena, você vai começar, começar a programar ou a reprogramar a sua mente pra começar e terminar. E é uma coisa tão simples, reprogramar a mente, que isso vai te libertar. Então, escreve pra mim aqui se você precisa desse tipo de libertação, se você tem começado as coisas na sua vida e não tem terminado. Os sentimentos do porquê que você não termina, o que você começa, isso é muito importante pra que eu possa avaliar e te ajudar aqui também, tá? Antes de ensinar a técnica pra você, eu quero dizer duas coisas. A primeira é que esse livro aqui, o maior inimigo da sua prosperidade tá dentro de você, tá fazendo um sucesso danado. Se você quiser, ele é um livro digital, você vai baixar no seu computador ou no celular, mas tem um grande bônus, que é o ápice disso. Você vai entrar, vai clicar aqui embaixo, vai entrar numa imersão. Então, você vai receber o livro no seu e-mail ou no seu celular, né? Você pode baixar e vai entrar num portal. No portal, eu falo de cada capítulo desse livro. Por quê? Imagine um autor de um livro conversar com você sobre cada capítulo e ainda te ajudar a fazer as tarefas desse livro, que tem várias tarefas pra você tirar esse inimigo da sua prosperidade e começar a prosperar de verdade aí, tá? Então, é uma imersão completa. Então, vamos lá. Agora, eu vou te falar da técnica. Ó, o nosso subconsciente, ele é totalmente reprogramado. Reprogramável. É como se fosse um software de computador. Então, eu tenho aqui esse MacBook, eu pego lá e troco o software e aí ele funciona de outra maneira. Você pode fazer isso. E aí, você pode reprogramar da maneira que você quiser. Então, eu vou te ajudar e te mostrar como você programar a partir de agora, que é o nosso assunto de hoje, pra você começar e terminar. É bem simples. Você pode escolher isso em qualquer momento do dia. Por exemplo, coisas que você não faz conscientemente. Eu tô com um café aqui, tá? Vamos imaginar que eu tenha feito esse café. Então, eu penso assim, eu vou fazer o café. Ok? Pensei. Mas tem que ser intencionalmente. Vou fazer o café. Quando você tá colocando, eu gosto de coar o café, né? Quando tá colocando assim, a água pra coar o café, você fala assim, estou fazendo o café. A hora que terminou de coar, você fala assim pra sua mente subconsciente. Pode falar em voz alta ou em pensamento. Terminei de fazer o café. Então, eu vou, estou e terminei. Vou fazer o café, estou fazendo o café e terminei de fazer o café. Perceba que você está programando a sua mente subconsciente, reprogramando, trocando uma cena antiga pra uma cena nova e no passo a passo você está acostumando, você está modelando a sua mente subconsciente pra começar e terminar. Então, todas as vezes que você faz isso, daqui a pouquinho ela tá tão reprogramada que vai acontecer uma coisa sensacional e muito simples. Você vai começar algo e não vai precisar repetir mais isso, porque ela sabe que ela tem que começar, ela tem que fazer e tem que terminar. por exemplo, no seu carro, você pode entrar no seu carro, você pode falar estou indo pro meu carro, ok? Entrou no carro, estou dirigindo meu carro até tal lugar, até meu trabalho. Terminei de dirigir meu carro e cheguei no trabalho. Então, são três fases, estou indo, estou fazendo, estou terminando ou terminei. Então, você percebe que é uma técnica simples de auto-hipnose que muita gente não conhece lá do meu método troca de cena, se você não conhecia, aliás, tenho mais 9 mil pessoas que já passaram pelo método troca de cena, que isso pode mudar a sua vida. Então, estou indo, estou fazendo e terminei. Faça isso com o que você quiser, com café, com água, indo pro trabalho, caminhando, não tem problema. Você vai ver que a sua mente subconsciente a partir de agora ela vai ficar tão determinada a começar e terminar que a sua vida vai deslanchar. Aí você fala assim, mas espera aí, professor Baitelo, e os traumas do passado? Eu estou te ensinando a anular a maioria desses traumas do passado que não deixavam você terminar o que você começava. Gostou da técnica? Faz o seguinte, compartilha esse vídeo, comenta e é muito legal. E eu quero te dizer o seguinte, se você quer aprender mais técnicas de auto-hipnose, eu tenho um programa de 30 dias intensos ou intensivos de reprogramação mental com o método de troca de cena que eles são, esse método são áudios, são 30 áudios diferentes que você vai ouvir todos os dias antes de dormir, 5 a 7 minutos antes de dormir. Isso vai ajudar ainda mais a reprogramar a sua mente subconsciente para autoestima, autoimagem, para prosperidade, enfim, para tudo o que você quer e também para que você comece e termine algo. E foi muito bacana falar desse assunto com você porque agora você tem uma ferramenta na sua mão. Estou indo, estou fazendo e estou terminando ou terminei. Pega essas três chaves, esses três pontos da técnica de começar e terminar porque eu tenho certeza que a sua vida vai começar a mudar agora, tá bom? Olha, duas coisas para eu terminar esse vídeo aqui. Primeira, você é sensacional e se você não encontrou ainda a sua sensacionalidade, você vai encontrar. Com certeza, é só você entender que está tudo aqui na sua mente subconsciente e vou te ajudar sempre, tá? Fique à vontade para fazer seus comentários. E a segunda coisa, toque a cena da sua vida e comece a prosperar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.